Ah, como é bom poder tomar o café da manhã com vocês, no domingo. Ah, cadê o Júlia, mamãe? Ah, então, querido, você acha que a gente faz hoje pro almoço? Tava pensando em fazer umas salsichinhas. Ah, cadê o Júlia? Vamos chamá-lo. Júlia? Ah, não, não, não quero ir pra escola hoje não, não. Hoje não, só demiei mais um pouquinho. Não, não, hoje não vou tomar café da manhã pra ir pra escola. Júlia, acorda! Oh, nossa, eu esqueci. Olha só, até a mochila da minha irmã tá aqui. Hoje é domingo, nossa, que viagem. Ah, olá, gente. Por que vocês me acordaram tão cedo? Nem é tão cedo, preguiçoso. Bom dia, bom dia. Senta aqui, vamos tomar café. Ah, mãe, tem... Cereal matinal? Não, não tem cereal matinal. Você vai ter que comer esse pãozinho com manteiga. Ah, tá bom. Ai, mãe, meu dente. Tá doendo aqui a minha boca. O que que tinha aqui nesse pão? Ele é muito duro. Júlia, o que que é agora, meu filho? Tá doendo a minha boca, mãe. Eu não sei o que é. Calma, calma. Deixa eu ver aqui. Ai, ai, mãe, não consigo comer. Abre bem a boca, assim, e faz a... Vem. Ah, Júlia, eu tô vendo aqui atrás, aqui atrás. Tem um dente de leite que tá bem mole. Ah, mãe, tá doendo muito, eu não consigo comer. Hum, nós vamos ter que tirá-lo. Eu vou ter que ir pro médico? Não, talvez ele caia sozinho. Oba! Ai, o meu domingo tá perdido com essa dor de dente agora. Por que que isso não aconteceu durante a semana? Assim eu não ia pra aula. E aí eu tinha uma desculpa pra faltar. Agora eu vou ter que ficar aqui. Quieto, em repouso. Esperando esse dente cair. Não, eu não vou ficar nervoso. Não vou ficar nervoso. Eu vou ficar calmo. O dente vai sair. E eu vou aproveitar o meu domingo. Ainda tenho tempo de aproveitar. Ah, eu não aguento. Eu vou arrancar esse dente de qualquer jeito. Com essa pinça ou com essa tesoura. Não tô nem aí. Vou adiantar essas coisas. Ei, Júlia, onde você vai com essa tesoura? Você vai cortar o cabelo? Não, não vou cortar o cabelo. Então, você vai cortar as unhas? Não, também não vou cortar as unhas. O que vocês acham que eu vou fazer? Não sei. Eu vou tentar arrancar esse dente chato que tá doendo. Ah, eu acho que isso não é uma melhor maneira, não. Vai te machucar. Eu vou arrancar agora. Esse dente não tô nem aí. Vou puxar com tudo. Um, dois... Ai, 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 ai. Não consigo. Isso dói muito. Não consigo tirar esse dente. Por que isso não aconteceu durante a semana? Que saco. Júlia, a gente podia olhar na internet. Se tem algum jeito de arrancar o dente de leite mais rápido. É, internet. Vamos digitar aqui. Dente de leite. Como arrancar. Olha, Play Doh de dentes. Esse é legal. Clica nesse aí. Vamos ver. Os dentes de Play Doh. Não, não, Emma. A gente tá procurando uma coisa séria. Olha, tem dez formas de arrancar os dentes de leite. Será que vai funcionar? Oh, melhor esperar um pouco. Você vai ao dentista. Não é bom apressar a queda dos dentes. Olha, olha esse vídeo aí. É, aqui diz que você pode tentar arrancar na porta. Ai, que dor. Vai sair um pouco de sangue, Júlia. Você tem coragem? Ó, eu quero arrancar logo esse dente. Tá incomodando demais. Ê! Vamos arrancar o dente dele. É só você prender na porta, então. E aí a gente puxa a porta e o seu dente sai. eu tô preparado tá preparado lá vou eu em você diz quando tá ok tá o 14 32 24 96 julian que você está fazendo assim vai doer muito seu dente meu filho para com isso não pode fazer assim que tal você comer uma maçã às vezes comer uma maçã ajuda dá uma mordida na maçã e vamos ver se o dente fica preso o negócio de maçã o meu dente caiu finalmente eu tô um pouco sangrento né mas mas caiu ufa meu dia está salvo não fica sentindo dor é que bom mas onde que tá o dente eu não vi olha o gatinho achou cuidado samira não é para você comer esse dente não ai eu tenho uma boa ideia vamos guardar esse dente de recordação e depois nós podemos fazer um colar com o seu dente que você acha julian ai horrível mãe não só quero guardar esse dente graças a deus assim agora eu posso brincar no domingo tranquilo sem me preocupar com esse dente chato hoje foi um dia legal poxa meu poder com o dente doendo mas daí depois consegui tirar o meu dente e vai ser uma história legal para contar amanhã na escola ninguém vai nem acreditar que saiu assim tão fácil e tanto de sangue que saiu bom não foi o melhor final de semana mas tudo bem gostei alguém perdeu o dente eu imagino que seja o julian silva ah sim olha ele ali eu sou a foda do dente e vou trazer um presentinho pra ele tomara que ele tenha deixado o dente ali embaixo do travesseiro humm ele está dormindo bem pesado acho que ele não vai se for pegar oh mãe que você está fazendo vestido assim ai julian não sou sua mãe eu sou a fada do dente oh mãe tá engraçada com essa fantasia não julian você está meio sonolento eu sou a fada do dente e vim te dar dois euros porque você perdeu os dentes dois euros ai isso é legal vou comprar um monte de bala julian bala não é bom para os seus dentes que tal você comprar uma nova escova de dentes oh oh